O Senhor temivelmente transfigura os seus dois mais poderosíssimos e mais antigos profetas da Bíblia, da maneira mais temível como nunca aconteceu antes. Diante dos olhos de todas as pessoas e capturado ao vivo em câmera. Este ano, este é um chamado para o arrependimento. Chame os pastores do ministério e peça para todos se arrependerem. Chame todos eles e diga para eles, a não ser que vocês se arrependam, não toquem na igreja. Mas não misturem pecado com o ministério. Chame todos eles e diga para eles. Chame todos eles e diga para eles, a não ser que vocês se arrependam. Eram-se brancas como a luz e naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. As duas testemunhas que estavam diante dos discípulos, testemunhando diante de toda a terra que este é o Messias. E as mesmas duas testemunhas estão na terra agora, testemunhando diante de todos que o Messias está vindo. Elias está aqui. Arrependam-se. O Messias está vindo. E anteriormente em Helsinki, Finlândia, o próprio Deus o transfigurou em Helsinki, Finlândia, em 2017. E anteriormente em Kisumo. E o Senhor revelou os dois mais temíveis profetas de Apocalipse 11, 31 de dezembro de 2012, Kisumo, Kênia. E anteriormente em Nairobi. E a glória do Senhor se derramava dos seus pés e das suas mãos como em tufos. 29 de abril de 2017 O Itens é Sete. 1 O Itens é Sete. Amém. E anteriormente em Central Park, Nairobi. E a viva nuvem de Deus Pai cobre e envolve o mais poderoso profeta do Senhor. E anteriormente em Menengai 2. E Deus o Pai desde o céu literalmente apontou toda a humanidade para Ele. Nakuru, Quênia, 17 de agosto de 2019. Amém. 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 Obrigado.